A oposição discute estratégias para compor chapas majoritárias ao governo estadual e também ao Senado da República. As principais lideranças se reunirão este fim de mês em Rio Branco na tentativa de formar uma aliança para as eleições gerais de outubro. O reinício dos trabalhos legislativos no Congresso e a realização da Convenção Nacional do PMDB que elegeu o novo Diretório Nacional serviram como termômetro para as oposições por conta das eleições gerais de outubro. A preocupação é, sobretudo, com a formação de uma frente para concorrer às eleições majoritárias visando o governo do Estado e as duas vagas do Senado Federal. Lideranças do PMDB e do PMN iniciaram as conversações em Brasília sobre o assunto. A ideia inicial é realizar uma prévia entre os candidatos de oposição ao governo estadual e ao Senado assim como a realização de pesquisas nos meses de março, abril e maio. A primeira reunião dos partidos de oposição em Rio Branco sobre essas e outras propostas deve ocorrer após o Carnaval. A data do encontro ainda não foi definida, mas o deputado Sérgio Petecão adiantou que a finalidade é reunir lideranças oposicionistas de todo o Estado porque o momento é de cautela e requer ação. O que nós não podemos, de forma alguma, é colocar os interesses pessoais, os interesses partidários, acima dos interesses do tudo, acima dos interesses da população.